O Hop-Hop gosta de brincar Ele dança e adora pular Abra as asas, Hop-Hop Agora ninguém vai te encontrar Aço! Aço! Hop-Hop, a coruja Peg-Peg está brincando de bombeiro Ele está correndo para atender um chamado Ele precisa apagar o incêndio Ah, por favor, me ajude! Por favor, me ajude! Olá! O bombeiro Peg-Peg chegou para ajudar Eba! Os passarinhos apagaram o fogo Que legal esse caminhão de bombeiros Tem rodinhas Mas não tem faróis Um compartimento de guardar ferramentas Mas cadê a mangueira? Já sei! Dá para prender algumas peças no caminhão de bombeiros Como imãs Agora Hop-Hop vai procurá-los Parece que ele achou alguma coisa E mais outra E mais outra Mangueira Hop-Hop está fixando a mangueira E essa é a escada do caminhão de bombeiros Formigas? Essa escada não é de vocês Peg-Peg assistou as formigas E elas fugiram E aqui estão os faróis Os faróis estão no lugar certo E a escada também E os espelhos O caminhão de bombeiros Já está pronto Onde é o incêndio? Olá, Peg-Peg Fogo! Fogo! Peg-Peg Chame os bombeiros O bombeiro Peg-Peg Pega a mangueira E apaga o incêndio Você conseguiu apagar Ótimo trabalho Mas para onde será que o Hop-Hop foi? Hop-Hop decidiu ser um bombeiro também Ele vai apagar o incêndio no escorregador Ele conseguiu apagar Ele conseguiu apagar Hop-Hop O que você acha de instalar a Serene no caminhão de bombeiros? Onde as formigas vão levar o terceiro incêndio? Ah, vão levar para o formigueiro? O formigueiro também está pegando fogo? Os passarinhos bombeiros vão atender outro chamado Hop-Hop Hop-Hop O fogo foi apagado Ótimo trabalho, amiguinhos O que você acha de instalar a Serene no caminhão de bombeiros? Hop-Hop A coruja Essa é a casa onde Peg-Peg e o Pica-Pau mora Olá, Peg-Peg Oh, a bola quicou para longe Tchá, tchá Na poça Peg-Peg entrou na poça para pegar a bola Ah, ele se sujou todo de lama E agora outra poça Consegue ver? Peg-Peg está com lama na barriga Ai, veja E na sua cabeça também Olá Olá, Hop-Hop Veja como Peg-Peg está sujo Hum... É hora de se lavar A corujinha está enchendo a piscina com água para que Peg-Peg possa se lavar Pode pular Peg-Peg gosta de se lavar Hop-Hop-Hop está brincando de esconde-esconde com seu amiguinho Mas o que é isso? O que será que tem naquelas garrafas? Sabão! Claro! Para remover a sujeira você precisa de sabonete Bastante sabonete Bastante sabonete Para a asa do pica-pau Hop-Hop está passando mais sabonete no Peg-Peg Mais e mais e mais Desse jeito E agora ele está removendo a espuma com a água do copo A asa dele ficou limpa Peg-Peg está feliz Mas ainda tem um pouco de lama Agora a cabeça Por alguma razão o pica-pau não quer lavar a cabeça Que lindo frasco, Peg-Peg Isso é um shampoo Utiliza-se para lavar a cabeça Hop-Hop está pegando um pouco de shampoo E ele está fazendo uma bolha de espuma Veja como ele é cheiroso Legal, não é? Peg-Peg está pronto para lavar a cabeça Esfregue, esfregue, esfregue Tem muita espuma na sua cabeça agora O pica-pau está lavando a cabeça E é muito divertido Peg-Peg está com um chapéu laranja de espuma na cabeça Mas para onde será que o Hop-Hop foi? Hop-Hop! Ah, você trouxe um regador Você tem que remover a espuma de sabão da cabeça dele O que foi? Você está com medo? Espere um pouco Coloque essa viseira Como um chapéu Peg-Peg parece uma florzinha Não está mais entrando água no seu olho E agora está gostando muito de lavar a cabeça Agora você está limpinho, Peg-Peg E agora eles podem brincar com a espuma Hop-Hop fez uma grande bolha azul de espuma Até a próxima, passarinhos limpinhos! O Hop-Hop gosta de brincar Ele dança e adora pular Abra as asas, Hop-Hop Agora ninguém vai te encontrar Hop-Hop, a coruja Olá, Hop-Hop Olá A corujinha derrubou a torre com a bolinha A pirâmide se desfez em pequenas meias-bolas Vermelho Amarelo A meia-bola verde caiu em cima do caracol Hop-Hop está recolhendo os brinquedos Meia-bola com meia-bola Forma uma bola Uma asinha verde Peg-Peg salvou o caracol Meia-bola com meia-bola Forma uma bola Hop-Hop quer fazer uma bola verde Onde está a outra metade? Vamos procurá-la? Não está atrás do arbusto Formigas Vocês pegaram a outra metade da bola verde? Não, elas não pegaram Hum, quem será que pegou? Hum... Aí está o seu brinquedo, Hop-Hop Peg-Peg fez um chapéu com ela Dois chapéus Meia-bola com meia-bola Forma uma bola E se você colocar as bolas uma em cima da outra Você terá um semáforo Luz vermelha Caracol, pare no sinal vermelho Luz amarela Fique alerta Luz verde Pode ir, caracol O semáforo está verde Hop-Hop Hop-Hop Resolveu rolar a bola vermelha Pelo escorrega abaixo A bola se partiu em duas partes A bola se partiu em duas partes O Peck-Peg vai rolar duas bolas de uma vez Mas onde está a corujinha? Peck-Peg, você consegue vê-lo? Surpresa! Peck-Peg adora surpresas O que você acha que tem dentro da bola? Não está conseguindo abri-la? A bola se abriu Tem um trator dentro dela Trator Hop-Hop está construindo Uma coisa O que será? É uma torre Um Dois Três Quatro Cinco Seis É uma torre formada por seis partes Vai lá, trator Agora podemos fazer a torre de novo O Hop-Hop gostar de brincar Ele dança e adora pular Abra as asas, Hop-Hop Agora ninguém vai te encontrar Passou 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 Hop-Hop A coruja Hop-Hop está fazendo exercícios Pule Hop-Hop está pulando na piscina de bolinhas Hop-Hop Oiii Olá Você está procurando seu amiguinho? Aí vem ele correndo Peg Peg também pulou para dentro da piscina de bolinhas Agora os passarinhos estão brincando juntos Onda de bolinhas Onda de bolinhas Onda de bolinhas O que é isso? Peg Peg? Veja Peg Peg, uma surpresa Opa! A surpresa sumiu Encontre a Hop-Hop Em vez de uma corujinha nadando na piscina de bolinhas Agora há uma bolha de bolinhas nadando Peg Peg também está procurando a surpresa laranja Para onde será que ela foi? Amiguinhos! Eles a encontraram! Amiguinhos, vocês sabem o que encontraram? Bolinha! Não! Isso não é uma bolinha Peg Peg acha que é um balão Parece um balão? De jeito nenhum Uva? Não, a uva é pequena e comestível Bom apetite! Continuem pensando O que será que é? Já adivinhou, Hop-Hop? A coruja ligou o tablet Um ovo! Isso mesmo, Hop-Hop! Hop-Hop! É um ovo! E nesse ovo tinha um filhote de passarinho Então o ovo chocou e o passarinho saiu As mamães passarinhos sentam em cima dos ovos para chocar seus filhotes Hum, para onde será que seu ovo de laranja foi? Hum, para onde será que seu ovo de laranja foi? Peg Peg está sentada em cima dele Você não precisa sentar nos ovos de brinquedo Tem algo chacoalhando lá dentro Vamos abri-lo! Um barquinho? Sim! Tinha um barquinho escondido nesse ovo de brinquedo Vamos colocar o barquinho dentro do nosso mar de bolinhas Peg Peg está sofrendo e o barquinho está se movendo O que são isso, amiguinhos? O Hop-Hop gosta de brincar Ele dança e adora pular Abra as asas, Hop-Hop Agora ninguém vai te encontrar Achou! Achou! Hop-Hop, a coruja Está chovendo lá fora Quem está olhando pela janela? Você consegue ver? Olá, Hop-Hop! Olha! Estão caindo gotinhas de água do céu O céu está escuro Cinza escuro Mas o Peg Peg não tem medo da chuva Ele sai para passear com o seu guarda-chuva Que lindo! As nuvens de chuva estão indo embora E o céu está ficando azul O céu está ficando azul O aguaceiro acabou Peg Peg, você já pode fechar o seu guarda-chuva Oh, o Peg 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 viu algumas frambuesas maduras Por que você não as colhe? Não dá para carregar muitas em sua asinha Você deixou cair uma A formiga pode ficar com ela Olá! Hop-Hop trouxe um guarda-chuva Se abrirmos o guarda-chuva e virá-lo Ele se transforma em Uma cesta para carregar as frambuesas Quantas frutinhas saborosas e saudáveis! Você pode levá-las para casa Lavá-las e comê-las Peg 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 Essas são suas pegadas Estão sujos Agora a coruja e o pica-pau Precisam lavar os pés Após andar na grama molhada Bom trabalho, amiguinhos Agora eles precisam secar os pés Hum, o guarda-chuva cheio de frambuesas Não passa pela porta O guarda-chuva é largo E a porta é estreita Por que você não coloca as frutas em uma tigela? Onde você guarda as suas tigelas, Hop-Hop? Aqui está uma Incline o guarda-chuva com cuidado E despeje as frambuesas na tigela Segure a tigela, Peg Peg O Peg Peg O Peg Peg está secando os pés também Lave as frambuesas Retire o excesso de água da tigela Coloque as frambuesas na mesa Não esqueçam de lavar suas asinhas, amiguinhos Vocês estão de parabéns Bom apetite! O Hop-Hop gosta de brincar Ele dança e adora pular Abra as asas, Hop-Hop Agora ninguém vai te encontrar Aço! Aço! Hop-Hop, a coruja Isso é uma caixa de papelão E dentro tem uma surpresa A formiga está muito curiosa em saber o que tem lá dentro Hop-Hop está vindo correndo para ver E Peg Peg também A formiga vai espiar de trás de uma pedra Oh! Três formigas Olá, amiguinhos Olá! Que caixa pesada O que será que tem dentro dela? Vamos virá-la para baixo São brinquedos de madeira Canteiros de legumes Legumes Um regador Um carrinho de mão E uma pá Vamos plantar algumas couve-flores Plante couve-flores! Já plantamos tudo Oh! A formiga voltou! Ela está roubando uma beterraba Isso não é nada legal Cenouras! Precisamos plantar cenouras também Só um minuto Só um minuto, Peg Peg É uma beterraba Não fique triste Plante-a em outro canteiro Plante! Bom trabalho Hora de plantar os outros legumes Cenouras E beterrabas E beterrabas Vejam! Precisamos de mais uma beterraba Vocês precisam procurá-la Onde será que ela está? Aí está ela! A formiga provavelmente queria comê-la E a levou até o formigueiro Mas é de brinquedo Vocês não podem comê-la Vamos lá! Plante a beterraba Plante a beterraba no canteiro de legumes de brinquedo Legumes! O Peg Peg encontrou um regador Ele está regando o canteiro de legumes de brinquedo Nossos legumes cresceram Agora é hora de colhê-los Hop Hop chegou com um trator Peg Peg tem uma pá E está colhendo os legumes Ah não! A formiga voltou! Pare o trator, Hop Hop! Você não pode comer brinquedo de madeira Mas com certeza a formiga irá gostar de um pirulito É muito pesado? Peg Peg vai ajudá-lo Pronto! Aproveite seu pirulito, formiguinha! Os passarinhos vão guardar os brinquedos Eles precisam levá-los para casa Para não perder nenhum Tchau, tchau amiguinhos! Olhe, as formigas estão carregando pirulitos juntas Tchau, tchau amiguinhos! Tchau amiguinhos! Tchau, tchau amiguinhos! Tchau amiguinhos! Obrigado.